O público idoso representa a maior porcentagem do número total de casos, além de representar a maior mortalidade pela doença. Sendo assim, é de fundamental importância que a população esteja com o ciclo vacinal completo para segurar maior proteção contra o coronavírus. Olá, tudo bem? O Atividade de hoje é um alerta para a população em geral, mas principalmente para você que tem mais de 60 anos. Em novembro, devido ao avanço do número de casos da Covid-19, o governo do estado e a prefeitura de São Paulo decidiram retomar a obrigatoriedade do uso de máscara no transporte público. O público idoso representa a maior porcentagem do número total de casos, além de representar a maior mortalidade pela doença. Sendo assim, é de fundamental importância que a população esteja com o ciclo vacinal completo para segurar maior proteção contra o coronavírus. A imunização é a única forma de amenizar os efeitos do vírus. Vale lembrar que a vacinação está disponível em todas as unidades básicas de saúde e assistências médicas ambulatoriais AMAS UBS integradas de segunda a sexta-feira e aos sábados nas AMAS UBS integradas das 7 às 19 horas. Outras dicas e recomendações para evitar a proliferação de vírus seguem valendo, como por exemplo, higienizar as mãos com frequência, fazer o uso do álcool em gel, se possível evitar locais com aglomerações e se necessitar ir, utilize a máscara. E para você que possui mais de 60 anos, continue se cuidando, vacine-se, vacinas salvam! E siga-nos acompanhando aqui no Atividade. Até!